Do YouTube, aqui quem fala é Edilson Amaral E Vicaele, claro Então gente, a gente veio aqui para pedir, pelo amor de Deus, né gente? Ajuda a gente aí nesse canal E eu quero que vocês apertem esse sininho aí E que também vocês se inscrevam Porque, meu, tem novidade pra vocês, rapaz Gente, hoje chegaram duas notificações pra mim E foram, como é mesmo que ela é da mãe? Que o homem que maltratava a mãe? Foi, é do menino que maltratava a mãe Gente, quando ele chegava do trabalho ele dizia Mãe, fez minha comida? Ela não, aí ele disse Eu chego cansado, que não sei o que, não sei o que, eu quero minha comida Coitadinha da mamãe, quando vai levar comida, cai na mão É, porque são vídeos, são vídeos caseiros Lógico, a gente tá começando agora E gente, também ele botou meu nome Botou Micaela, a extrovertida Isso Entendeu? Você sabe por que eu coloquei extrovertida? Porque ela é extrovertida Ela, né, ela gosta de brincar, né Ela gosta de, né, de ser o centro das atenções Mas tá certo, é isso mesmo E também de Nutella, e também de Nutella Eu quero Nutella, meu sonho é comer Nutella É isso mesmo, então gente Aperte o sininho Gente, se inscreva no nosso canal Edilson Amaral Vai ser alguma coisa pra vocês? Vai quebrar o dedo de vocês? Não? Ajuda, gente Gente, não vai quebrar o seu dedo Quebrar o dedo é você pegar o martelo e arrumar com força Isso, ou então pegar a machadinha, né, gente Não faça isso em casa Não faça isso em casa, entendeu? Gente, é riscado você pegar uma faca e cortar o seu dedinho Uma vez eu fui Como sou, eu era trucuda, antigamente Lembrando daquele dia que eu peguei a cola superman e colei seus dedos Nossa, foi um dia da quesia Eu colei esses dois dedos, ficou assim Eu vim aplicando pra tirar Teve que jogar água quase quente pelando Então, gente, jogou água pelando E olha só o que aconteceu O dedo dela despelou 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 E pra tirar, teve o maior sacrifício Quase que queria enfiar um, tipo, uma faca pra poder puxar a cola, não foi? Isso, porque, né, não sei como Gente, eu sou trucuda, não seja que nem eu não Eu sou trucuda Tá vendo? Ela é trucuda Ela já fala logo que não gosta de, né, de coisa errada É, e coisa errada eu gosto É, faz bagunça Tá vendo? Ela é bagunceia demais E também comer Nutella Que eu quero um dia comer Nutella Que pela cara da Nutella já diz tudo que é bom Tá vendo? Essa menina é fascinada com Nutella Gente, também a coisa que eu mais gosto É quando eu tô fazendo nascar na minha casa Eu tô na casa da minha avó Quando eu tô fazendo nascar em casa Aí eu boto um monte de leite Só um pouquinho de água Mexo, mexo Aí fica parecendo a dança de leite Aí eu pego a filhamento da minha avó E puxo Isso é porque a mãe dela não vê É, minha mãe não vê não Se vê o cacete come, viu? Come mesmo Ó, gente Compartilhem Façam o possível Entendeu? Pra vocês Pra vocês tá aí Vocês que tão aí desse lado Aí vocês vão ver cada vídeo engraçado Aqui a gente tá sendo natural A gente não tá interterfinado Tô sendo natural pra vocês Pra passar O que a gente passa no dia a dia Né, não, Miguel? É Então, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Então, gostado de deixar o like Muito like que a gente Que a gente chegue a 5 milhões de inscritos, né? Ou 5 milhões ou mais Ou mais Gente, o canal Codizila Tem 33 mil inscritos Como isso? Tá vendo, gente? Gente, porque quase o mundo inteiro conhece Até eu acho que as pessoas dos Estados Unidos conhecem Ah, conhece Canadense Cearense Paranaense Né? Sergipano A gente tá aqui em Sergipe, né? A gente é Sergipano Ela sabe do Nordeste Eu sou portanto, né? Muita cauta é maravilhosa Gente, ele morava em São Paulo Mostra, eu amo muito Mostra quem é a gente Olha aqui, olha meu filho aqui Olha, gente Olha, olha, olha Coisinha linda do papai Então, gente É o meu primo, gente Eu amo muito essa criança Tá vendo? Olha, eu vim pra São Paulo Não, eu vim de São Paulo, né? Pra cá eu vim de jumento, né? Mas eu preferi, né? No meio do caminho Eu troquei pelo um jegue Então, hoje eu tô aqui A bunda tá calejada Mas, meu Né? Né, minha velha? É Gente, deixa eu contar um babado Ontem Foi ontem, não foi? Você foi jogar bola? Não, foi hoje Gente, hoje ele foi jogar bola Teve um menino que caiu Que os dois caíram Ele pegou Bateu a bunda no chão Com força Foi que eu tô aqui todo quebrado Rapaz, caiu por cima da bola A bola caiu por cima de mim Gente, imagina Quando ele for tomar banho Com a bunda dele vai doer Imagina que não Já tá doendo aqui Isso é pra mim aprender Nunca mais joguei bola Dez anos sem jogar bola Sério? Sério? Gente, é Eu também tenho Do YouTube Aqui quem fala é Edilson Amaral E Vicaele, claro Então, gente A gente veio aqui Para pedir Pelo amor de Deus, né, gente? Ajuda a gente aí nesse canal E eu quero que vocês apertem Esse sininho aí E que também vocês se inscrevam Por quê? Meu Tem novidade pra vocês, rapaz Gente Hoje Hoje chegaram Duas notificações pra mim E foram É... Como é mesmo aquela É da mãe Que o homem que maltratava a mãe? Foi É do menino que maltratava a mãe Gente Quando ele chegava do trabalho Ele dizia Mãe fez minha comida Ela não Aí ele diz Eu chego cansado Que não sei o que Não sei o que Eu quero minha comida Coitadinha da mamãe Quando vai levar comida Cai, né, não? É, porque São vídeos São vídeos caseiros Lógico A gente tá começando agora E, gente Também ele botou Meu nome Botou Micaele A extrovertida Isso Entendeu? Você sabe por que Eu coloquei extrovertida? Porque ela é extrovertida Ela, né Ela gosta de brincar Né Ela gosta de Né De 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 Ser o centro Das atenções Mas tá certo É isso mesmo E também de Nutella E também de Nutella Eu quero Nutella Meu sonho é comer Nutella É isso mesmo Então, gente Aperte o sininho Gente, se inscreva no nosso canal Edilson Amaral Vai ser alguma coisa pra vocês? Vai Vai quebrar o dedo de vocês? Não Ajuda a gente Gente, não vai quebrar o seu dedo Quebrar o dedo é você pegar o martelo E arrumar com força Isso Ou então pegar a machadinha, né, gente? Pelo amor Não faça isso em casa Não faça isso em casa Entendeu? Gente, é riscado Você pegar uma faca Cortar o seu dedinho Uma vez eu fui Eu Como sou Eu era tocuda Antigamente Lembrando aquele dia que eu peguei a cola superman E colei esses dois dedos Nossa, foi um dia daqueles Eu Eu colei esses dois dedos Ficou assim Eu bem apregado Pra tirar Teve que jogar água quase quente Pelando Então, gente Jogou água pelando E olha só o que aconteceu O dedo dela despelou 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 E pra tirar Teve o maior sacrifício Quase que Queriam enfiar Tipo uma faca Pra poder puxar a cola Não foi? Isso Porque, né Não tinha como Gente Eu sou tocuda Não seja que nem eu não Eu sou tocuda Tá vendo? Ela é tocuda Ela já fala logo Que não gosta de Né? De coisa errada É E Coisa errada eu gosto É Fazer bagunça Comer com boca Tá vendo? Ela é bagunceira demais E também comer Nutella Que eu quero um dia comer Nutella Que Pela cara da Nutella Já diz tudo Que é bom Tá vendo? Essa menina é fascinada com Nutella Gente Também a coisa que eu mais gosto É quando eu tô fazendo nessa casa Na minha casa Eu tô na casa da minha avó Quando eu tô fazendo nessa casa Aí eu boto um monte de leite Derramo só um pouquinho de água Mexo, mexo Aí fica parecendo doce de leite Aí eu pego aquele leamento Da minha avó Que puxo Gente Isso é porque a mãe dela não vê É, minha mãe não vê não Se vê o cacete come Viu? Come mesmo Ó gente Compartilhem Façam o possível Entendeu? Pra vocês Pra vocês tá aí Vocês que tão aí desse lado Aí vocês vão ver cada vídeo engraçado Aqui a gente tá sendo natural A gente não tá interpretando Tô sendo natural pra vocês Pra passar O que a gente passa no dia a dia Né não, Micaele? É Então gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Então Gostado de deixar o like Mas dê muito like Que a gente quer Que a gente chegue a 5 milhões de inscritos Isso Ou 5 milhões ou mais Ou mais Gente O canal Kudzilla Tem 33 mil inscritos Como isso? Tá vendo gente? Gente Porque quase o mundo inteiro conhece Até eu acho que as pessoas dos Estados Unidos Conhecem Ah conhece Canadense Cearense Paranaense Né? Sergipano A gente tá aqui em Sergipe Né? A gente é Sergipano A gente é do Nordeste Eu sou paulista Né? Não é que a outra dela maravilhosa Gente Ele mora pra São Paulo Mostra a criança Muito Mostra a criança A gente ama muito Olha aqui Olha meu filho aqui Olha gente Olha 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 Coisinha linda do papai Então gente É o meu primo Gente Eu amo muito essa criança Tá vendo? Olha eu vim pra São Paulo Não Eu vim de São Paulo Pra cá eu vim de Jumento Por cima da bola A bola caiu por cima de mim E a bola me maltratou Gente Imagina quando ele for tomar banho Com a bunda dele Vai doer Imagina que não Já tá doendo aqui Isso é pra mim aprender Nunca mais joguei bola Dez anos sem jogar bola Aí vou inventar Sério? Sério? Entendeu? Gente É Eu também Quero